A CIDADE NO BRASIL Olá! Está aí alguém? Ok, não é o que eu imaginei do lado de fora. Ok. Ok. É maior do que eu esperava. Eu sou aquele que mora aqui e tu invadiste o meu território. Ninguém está a invadir o teu território, ok? Só queria partilhar os teus poderes. Porra! Tenho de voltar lá para dentro! O que é que ele lhes fez? Aquela luz é do quê? Vi os coletes na tua cave. O que é que ele faz das pessoas que os teus anjos raptam? Ofereço salvação aos meus convidados. Não sofrimento. Eu preciso dos teus poderes! Tu tens de ir embora! Vá! 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 Ah, não é assim tão fácil quando não podes pedir ao Lankai que o faça a voar. A menos que faças as plataformas caírem. Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.